E aí Vamos lá, agora vai Tocou e gol David Gol Do Santo André, David Na bobeira da zaga do São Paulo, David Recuperou a bola, esperou a saída do goleiro e tocou pro fundo do gol Na marca de 18 minutos do primeiro tempo São Paulo 0 Santo André, um gol de David Tocou e golfe Tocou e golfe Tocou e golfe